Exatamente, eu agradeço muito ao Fábio nessa questão, porque eu não me via um líder, não me via capitão de um time, como eu ia falar, como eu ia me expressar, como eu ia conversar com os mais novos, mas a minha mudança de vida começou a aflorar essa parte minha, interna, aí juntou com as experiências que eu vivi fora do país, com a experiência que eu vivi desde quando eu subi profissional, e ele me deu essa oportunidade de ser capitão, aí comecei a desenvolver isso, em tão pouco tempo, junto com a minha experiência e com coisas que eu passei no passado, eu consigo desenvolver isso com muita tranquilidade, consigo me expressar da maneira que eu acho que é mais adequada, e aí você acaba criando forças dentro do grupo, um respeito, um carinho, que todos têm por mim, eu retribuo da melhor maneira possível, dentro de campo, fora de campo, que precisarem de mim, eu estou realmente disposto a ajudar, então o professor Fábio me deu essa oportunidade, eu me sinto muito feliz e muito grato, porque não tenho crescido só como homem, mas como jogador e um líder dentro de campo. Oi, João, a gente está aqui ao vivo para o pessoal que está na área no Sport TV, vai ficar meio redundante, mas a pergunta é essa mesmo, você já jogou no Atlético Mineiro, está voltando para lá, só se você puder repetir para a gente com esses sentimentos, você falou aí que não vai comemorar o gol, mas faz, provavelmente que faça, e também falar sobre as baixas, no Corinthians, está sem o Jadson, agora o Marquinhos Gabriel também pode ficar fora, desce um pouquinho sobre isso. É, como eu falei, é uma mistura de sentimentos, primeiramente um sentimento de gratidão pelo clube, por onde eu fui feliz, por onde uma grande parte da minha carreira eu conquistei sonhos, né, que foi votar a Seleção Brasileira, jogar uma Copa do Mundo, ser artilheiro do Mal Libertadores, então é um sentimento de gratidão, é muito bacana isso, né, essa coisa que eu tenho com o Atlético Mineiro, mas hoje eu defendo as cores do Corinthians, eu tenho que fazer o meu papel, automaticamente eu vou estar ajudando já a fazer um gol, né, mas não vou comemorar pelo respeito e por estar no estádio do Atlético Mineiro. Se estivesse na arena, com certeza eu iria comemorar, porque eu estou diante da minha torcida, mas diante dos torcedores que me acolheram, que me respeitaram, que me ajudaram no momento que eu mais precisei, então por isso eu não vou comemorar. Mas eu tenho um sentimento de gratidão muito grande para o Atlético Mineiro, mas hoje eu sou Corinthians, eu tenho que fazer o meu papel de atacante, centroavante, de um jogador que tenha ajudado a minha equipe e que tenha o objetivo de ser campeão no Campeonato Brasileiro. E a questão dos desfalques são os jogadores que têm qualidade, talvez possa, a gente tenha um pouco de dificuldade em termos de entrosamento, porque eu joguei a maioria das vezes com o Jadson, né, as partidas, sei da maneira que ele se movimenta, de como ele, enfim, é um entrosamento com os que estão entrando agora, é um pouquinho mais de dificuldade, porém eu acho que não seja a maior dificuldade, não vai atrapalhar, até porque são jogadores de qualidade, jogadores que têm demonstrado quando entram nos treinamentos, então essa questão da dificuldade é mínima, mas que seja superada com a vontade e com a qualidade. Jô, aqui atrás tudo bem? Queria que você me tirasse uma dúvida com você sendo um cara esclarecido sobre esse negócio de não comemorar, que algumas pessoas não entendem, né, o atacante está lá 90 minutos, batalha, sua, faz o gol, como é que é, você tem que se segurar? Então, é porque cada um tem um pensamento e uma maneira. Um exemplo, vou tentar ser um pouquinho mais claro, eu no Inter, um exemplo, no Inter não achei que eu tive uma passagem brilhante, né, não que eu não respeite nem goste do clube do Internacional, até porque eu tenho um respeito e um carinho pela entidade do Inter, porque é uma entidade muito grande, mas eu não fiz história num clube, talvez se eu fizesse um gol no Beira Rio, eu comemoraria normalmente, mas eu fiz uma história no Atlético Mineiro, eu passei por momentos maravilhosos ali, eu voltei, eu realizei sonhos meus ali, né, por mais que pode ser que eu faça o gol aos 90, o jogo 0x0, mas eu tenho que ter um carinho, eu tenho que ter um respeito diante dos torcedores, né, se fosse na Arena Corinthians, eu iria comemorar e vou comemorar se tiver essa ocasião, porque eu estou diante dos meus torcedores e devo respeito também a eles por hoje estar vestindo a camiseta do Corinthians, mas como eu vou estar diante dos torcedores, eu tenho que prezar um respeito, eu acho que a torcida do Corinthians vai entender isso, por eu já estar fazendo meu trabalho fazendo o gol, que eu vou estar ajudando já o Corinthians, né, se vai ganhar, se vai empatar, eu não sei, mas eu já vou estar fazendo meu trabalho, mas eu tenho que ter respeito pelo outro lado que eu passei, eu fiz uma história bonita, e não é por causa da minha comemoração que eu vou estragar tudo, né, então esse é o meu modo de pensar, tem jogador que pensa diferente, que comemora numa boa pelo fato do clube estar pagando salário, do clube estar, mas não posso esquecer também que por três anos o clube lá, o Atlético Mineiro me pagou também, tudo direitinho, então eu comi também através do Atlético Mineiro, então essa é a minha maneira de pensar. Vitória você vai comemorar, se ganhar, se vai ficar feliz. A vitória eu tenho que comemorar, são os três pontos como outros três pontos de outras equipes, isso aí não tenha dúvida, não vou estar desrespeitando, vou estar fazendo, é o meu trabalho para ganhar, e eu vou comemorar com certeza, a vitória eu vou comemorar. Joaquim, ainda em cima dessa questão da liderança, que o cara ele destacou individualmente no seu caso, você se sente realmente esse líder dentro do grupo de jogadores, e se sim, como que é ter uma mudança tão drástica aqui dentro do Corinthians, há mais ou menos oito, nove meses atrás você foi contratado, um pouco contestado para algumas pessoas, e hoje você é o principal jogador da equipe no campeonato. Isso leva um tempo, leva um tempo até realmente a ficha cair que as coisas deram certo muito rápido, e eu viria um dos líderes dentro do clube, mas tudo isso eu devo ao respeito que os jogadores têm um pelo outro, e reconhecimento de histórias, de hierarquias, enfim, é bacana você, eu vivi muito do outro lado, por eu sempre ser o mais novo, então eu sempre fui criado assim, dentro da minha casa, de sempre respeitar as pessoas mais velhas, as hierarquias que costumam dizer, e dentro do futebol sempre foi assim, e hoje você vê o respeito que os mais novos têm por mim, pelo Cássio, por o Balbuena, apesar de ser novo ainda, mas tem uma história dentro do futebol, já tem uma experiência, então foi com o tempo, não foi assim, hoje eu me vejo realmente um líder, hoje eu que posso falar, mas foi com o tempo, de realmente ver, acostumar, estar sempre falando, opiniões, tem que estar sempre discutindo opiniões de todos, foi um tempo, foi bem drástica a mudança, mas eu estou adorando, é bacana, você consegue expor suas opiniões, por experiência você viveu, estou gostando e espero poder dar continuidade nessa nova fase. Tá então, meus amigos.